Então, a frase exemplo de superação seria a mais correta para essa sua história de vida? Com certeza, pastor Fábio, porque ao longo desses 40 anos, essa jornada, eu acredito que ela não é fácil para ninguém, né? Eu acredito que todas as pessoas têm que se superar, se reinventar, para poder ter um destino mais claro daquilo que elas vão fazer na vida delas. E como muitas outras pessoas têm os seus desafios, eu tive os meus, né? E o meu desafio começou na maternidade, já começou sem roupa. Na maternidade, eu não tinha roupa, né? Porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Meu pai, por algum motivo que também, eu não sei, decidiu que aquele relacionamento entre os dois não era mais viável. E eu fiquei no meio desse furacão, né? E durante esse período, né? Graças a Deus, o meu avô, que não é meu avô de sangue, foi quem comprou a minha primeira roupa. Então, se nós formos falar de superação, nós temos que trazer desde o início de como foi a trajetória do André, até do nascimento, né? Então, hoje, eu vejo realmente a bondade de Deus naquilo que Deus me entregou como pessoa, como ser humano e como homem de Deus. E a vida em si, ela já é feita de superação, né? Aquele que nasce em um berço de ouro, ele tem que superar a si mesmo para manter aquilo que os pais o deixaram como legado. Aquele que nasce em uma condição desfavorável, ele tem que superar além de si mesmo, tem que superar a sociedade, tem que superar a miséria e a condição social a que vive, para que, de fato, seja uma pessoa diferente e para que a sua geração possa ter uma realidade melhor do que a que ele nasceu. Então, a vida, ela é feita de superação e todos os dias nós temos que superar alguma coisa de alguma forma, né? É até porque o que eu vejo hoje, né? Parece que todos os dias a gente precisa provar o nosso valor em algumas áreas determinadas da vida. Quando eu comecei a me desenvolver, já quando criança, colégio, na minha época não tinha bullying, né? Não havia bullying, bullying tem hoje. Na minha época não havia isso. Então, na minha época havia aquela zoação total, né? E o que me chama a atenção é que, no período escolar, eu sempre fui uma pessoa mais retraída, né? Eu nunca tive facilidade em falar, facilidade em me expor, em apresentar trabalhos, por exemplo. Eu nunca tive isso. Eu sempre tive uma rejeição muito forte, né? Que eu acredito que vem desde quando eu fui concebido. Então, a rejeição sempre foi algo muito forte, muito presente dentro da minha vida. Eu já me rejeitava por ser negro e as outras pessoas serem brancos. Tanto é que, muitas das vezes, eu até prego sobre isso lá na igreja, quando falo sobre rejeição. Graças a Deus está a minha esposa aqui, que não me deixa mentir. E o que acontece? Depois de alguns anos, ainda falando de superação, eu precisei curar em mim essa questão da rejeição, pastor. Porque eu acredito que a maior superação minha foi a superação da rejeição. Como eu disse, a história de ninguém é fácil. Cada pessoa tem a sua história, tem as suas marcas, né? Mas a minha história... E, às vezes, eu coloco no telão da igreja para as pessoas verem de onde eu saí, da casa que eu morei. Eu morava num barraco de madeira, no meio da favela, no mar. Barraco de madeira, eu estou falando, no meio do mangue, onde caranguejos andam embaixo. Então, foi ali que a minha família conseguiu se estabelecer. Numa comunidade com... Hoje deve ter mais de 4, 5 mil barracos, né? Onde água potável era difícil, onde a energia era difícil. Você imagina um poste para... Na minha época, devia ter uns 500, 600 barracos de madeira. Você imagina um poste para tudo isso. Tá entendendo? Muitas das vezes, eu saía da minha casa com maré pela cintura para poder ir para o colégio. Voltava com maré pela cintura. Tá entendendo? Então, a vida, né? Na minha infância, ela não foi fácil. Mas essa questão, assim, econômica, financeira, a condição também da região que o senhor morava, não foi tão ruim quanto a rejeição que o senhor sofreu? Não. Mas o que se deu essa rejeição na sua infância? Eu acredito muito que... E hoje, né? Depois de ser pai, a falta de um pai. A falta de um pai foi crucial. Porque a minha mãe, ela não tinha entendimento. Então, ela engatou um novo relacionamento. Teve dois filhos. E eles tinham o pai. Por mais que o pai tivesse os seus desafios e os seus problemas, mas eles tinham um pai. E eu era o renegado. Eu era o que sobrava na família. Então, ficou muito difícil de se encaixar a história daquela família. Porque até então, quando era eu e a minha mãe, era uma coisa. A partir do momento que ela formou uma nova família, aquilo gerou em mim uma rejeição muito grande. De não ter pai, de ser um menino negro, pobre. Usar sempre o calçado que vinha da casa que a minha mãe trabalhava ou que a minha avó trabalhava. Sempre está tendo que ir usando uma roupa dos outros. Então, isso gerou em mim uma rejeição muito grande. Tanto é que, ao longo desse percurso todo da vida, eu descobri que o que me levou às drogas foi a rejeição. O que me encaminhou para o caminho das drogas foi a rejeição da adolescência. É claro que eu comecei no mundo das drogas com nove para dez anos. Tão cedo assim? Tão cedo assim. Mas por que o senhor atribui a questão da rejeição que te levou às drogas? Porque eu olhava para aqueles meninos que ficavam no fundo do colégio, que também já tinham uma vida totalmente caótica, né? E eu via que eles tinham algo diferente que eu não tinha. E isso eu conto até na igreja e as pessoas até dando risada. Quando, dos dez para os onze anos, né? Era mais uma coisa informal ali, né? Da questão da droga, né? Fumar um baseado. Era uma coisa informal. Mas dos dez para os onze anos tinha aquelas festinhas de colégio, né? As chamadas festinhas americanas. Hoje já não tem mais. Cada um leva uma coisa e tal. E o que eu percebia? Que as meninas daquela época, elas não me davam bola. Mas elas davam bola para aquela equipe de meninos do fundão. Então eu quis me associar a eles porque eu me achava... Eu já tinha uma rejeição em casa. E daí agora, quando começou esse período da pré-adolescência, eu também já comecei a ter uma outra rejeição com as meninas. Entendeu? Então tu viu as drogas uma forma de ser aceito? Uma forma de ser descolado. Uma forma de ser aceito. Foi aonde eu ingressei com aquela turma. Foi aonde eu falei, não, agora eu quero participar. Comecei ali e ali diretamente foi quando eu entrei no tráfico de drogas. Foi quando... Tinha quantos anos mais ou menos? Tinha de dez para onze. Foi quando eu comecei no tráfico. Aviãozinho ou já vendia mesmo? Aviãozinho, levava. Mas ali, para eu completar doze anos, eu já estava numa boca mesmo. Já estava sentado numa boca, com sacolé de droga, vendendo droga. Indo para lá e para cá, busca lá, leva para cá. Mas foi a rejeição que me fez entrar nesse caminho. Mas tão novo assim, apóstolo? Tão novo, porque o lugar onde eu morava, hoje é um lugar mais desenvolvido. Tanto é que semana... Sábado agora eu estou indo para lá. Eu vou pregar lá alguns dias, tenho amigos queridos lá, pessoas que me conhecem e viram a minha transformação. Mas na minha época era mais difícil. Na minha época, tudo era mais difícil. Não tinha emprego. O emprego que tinha naquela época ou era pesca ou era servente de pedreiro. Então, não tinha muitas oportunidades para quem estava começando e iniciando a vida, pastor Fábio. E eu vi no tráfico uma forma de andar bem arrumado, bem vestido, com dinheiro no bolso e ter tudo aquilo que, de repente, a minha forma normal não conseguiria. Então, eu iniciei e mergulhei de cabeça no tráfico de drogas. Com 13 anos eu fui preso, daí fiquei um tempo na FEBEM, passei um tempo ali preso, saí, mas continuei. Então, sempre foi uma vida muito fácil, muito favorável. Então... E dentro desse contexto aí, não havia nenhuma outra oportunidade para o senhor se desenvolver como um ser humano longe do tráfico, longe das drogas? Até havia, porque no começo... Ou era um caminho mais difícil? Não, era um caminho mais difícil, mas era um caminho que eu poderia ter traçado. Por quê? Por exemplo, a minha avó sempre trabalhou. E muita parte eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô, que não é meu avô de sangue. Então, a minha avó, ela não teve estudo, uma baiana que veio de Jequié, da Bahia. Quente, que isso é. Não teve tanto estudo, mas sempre foi uma mulher trabalhadora, batalhadora. Cozinhava na casa de família, limpava a casa de família. Então, ela nunca deu essa educação para nós que nos levasse, por exemplo, a droga. O pão sempre teve, sempre teve o arroz e feijão, mas era mais uma questão pessoal, de ver que algumas pessoas tinham alguns acessos que eu não tinha naquela época. Isso eu estou falando de 1994, 1995. Hoje, nós temos tecnologia que não tínhamos naquela época. Naquela época, estava saindo aquele celular Sony Ericsson, desse tamanho, quadrado. Então, naquela época, os acessos eram muito difíceis. E tem também a questão da influência, né? O senhor foi influenciado por pessoas descoladas, né? Sim, os pseudos amigos, né? Os pseudos amigos. E o que acontece? Eles também viram uma facilidade para eu também ser manipulado. E como eu era uma pessoa que queria essa atenção, que era uma atenção que eu não recebia nem em casa e nem em nenhum outro lugar. Apesar que, por exemplo, a minha mãe me colocou para fazer futebol de salão, né? Me colocou para fazer boxe, esportes. Uma coisa que eu sempre gostei, mas ainda aquilo não me preenchia. Então, assim, não existe uma desculpa em especial para aquilo que o senhor... Para a sua decisão, para a sua escolha. Não, nunca. Mas o que te ajudou a essa escolha errada foi uma ausência de paternidade, então... Com certeza. Imagina, eu olhava e via que eu não fazia parte daquele contexto familiar. Aquele contexto familiar não era para mim. Apesar de, poxa, já ter passado um monte de outros perrengues. Porque o relacionamento que a minha mãe teve depois foi um relacionamento também muito conturbado com o pai dos meus irmãos, né? Que ele também era usuário de drogas, né? Ele também, muitas das vezes, agredia ela. Então, era uma coisa muito complicada. E eu, para não ter que estar e ver aquilo ali, o que eu fazia? Quando mais novo? Rua. Rua. Entendeu? Porque mente vazia é oficina do diabo. E querendo ou não, a rua, ela pode te ensinar coisas boas para a vida, mas ao mesmo tempo... Te ensinar coisas ruins, né? Eu comecei a trabalhar numa feira. São Paulo tem muita feira. Onde eu moro hoje, não tem. Tanto é que é uma das coisas que eu sinto mais saudade. É um pastel de feira. Pastel de feira com caldo de cana. E o caldo de cana. É uma coisa infalível. Tem coisa melhor. E com seis para sete anos de idade, toda sexta-feira tinha essa feira e eu ia para lá. O que eu fazia? Ajudava a descarregar caminhão, né? Ajudava, naquela época a gente chamava as madames, levar o carrinho até o apartamento para ganhar um real, cinquenta centavos. Para quê? Para poder juntar, para comprar uma bermuda, para comprar um chinelo. Então, oportunidade de ir para o Morro do Caminho só teve, né? Claro que teve, claro que teve. Só que, às vezes, as drogas, o tráfico, além de te proporcionar uma popularidade, um respeito, acaba sendo mais fácil, entre aspas, né? Sim, havia uma facilidade diferente. Por quê? Quando eu já estava ali dos onze para os doze anos, né? Tinha uma visibilidade diferente, pastor. As meninas me olhavam diferente. As pessoas me olhavam diferente. Porque agora eu era um daqueles. Era o Buiú. Eu era... Exatamente! O meu apelido lá era Buiú. Buiú, olha aí! Buiú incendiário. Misericórdia! Buiú incendiário! Meu Deus do céu! Então, as pessoas me viam de uma forma diferente. E aquilo alimentava o meu ego. Aquilo alimentava o meu ego de saber que as pessoas olhavam e me viam diferente. Eu acabava acreditando que aquilo me preenchia. Só que foi chegando um período, né? Que aquilo parou de me preencher. Aquilo não me preenchia mais. O que eu fiz? Fui para algo mais viciante. Que muita gente acha que a droga é totalmente viciante. Mas a adrenalina é muito mais. Eu parti para o assalto. A adrenalina do assalto acaba sendo mais viciante do que as próprias drogas. Mais viciante do que as drogas. Eu parti para o assalto. E ali foram uns dois, três anos nesse tipo, arrastão na praia. Seria uma porta também, né? Porque, querendo ou não, o senhor fazia assalto para quê? Era só pela adrenalina ou por causa do dinheiro para comprar? Não, por causa do dinheiro. Porque, imagina, no tráfico eu corria o risco de ser preso. Mas, como era menor, ia ser preso, mas ia ser solto. Mas tinha o risco. E não ganhava tudo aquilo. Mas, num assalto, eu ia lá pegar 20 mil, 30. Está entendendo? Mas era o fato de estar fazendo aquilo. Foi um período assim, eu fui preso de novo. Aí, fiquei oito meses preso. Aí, prometi a minha mãe, prometi a minha avó. Falei, não, eu vou mudar de vida. Eu vou parar. Não quero mais essa vida. Depois que saí, né? Fiquei um mês dentro de casa, refletindo. Mas, a vida fácil, ela é cruel. O dinheiro que vem fácil também vai fácil, né? Ela chama você. Hoje, eu entendo que é uma coisa diabólica, né? Ela chama você. Ela te convida a sair daquele lugar. E você quer mais. Por isso que é viciante. Continuei ainda. Na mesma vida. Só que chegou uma época que eu comecei o quê? Balada. Festa. E o dinheiro que vem fácil vai fácil. E um abismo vai chamando o outro, né? Ah, eu gastava, às vezes, 4, 5 mil numa noite. Isso aí era assim. Entendeu? Porque eu sabia que, no outro dia, eu ia fazer outro assalto. Entendeu? Hoje, eu vejo que, no outro dia, alguém sofreria para que eu pudesse curtir uma noite. Tanto é que, depois de muitos anos, depois da minha conversão, teve pessoas que eu fiz reparação. Que eu procurei para fazer reparações, né? De eu procurar a pessoa, bater palma na casa, né? Então, depois de tudo isso... Até onde o senhor chegou nesse mundão aí, pastor? Ah, eu cheguei... Mais do que o fundo do poço, eu cavei. Cavei muito mais.